E aí, gente, beleza contigo? Aqui é o Atos Robb Satoleteiro. Gente, vamos jogar agora um jogo agora, porque, né, as tartarísticas, né, que estão no real do jogo, tá aceitando mais condições ainda, eu falei que eu ia trazer um jogo de caminhão pra vocês na segunda-feira, eu já ia trazer, eu já ia trazer já, tá aqui, Hongni Truck Simulator, Play Sound On Kit, Facebook, Youtube, Jogo Estrela, aqui são todos os participantes do jogo, e compartilha, tô aqui com meu pai, botando play aqui, gente, que é o Benturu Robson, ser um banho complicado ainda, jogar um jogo de animação, né, eu escolheria esse caminhãozão aí, caminhão, isso aqui? Primeiro é você, velho, você vai primeiro. Tem um level pra cada um, melhor é Jink, é, mas tem vai cada level, velho, tem cada level que são dos uns aí, aí qualquer coisa, o jogo tá fralhando, ó, gente, mais na cidade tem um God's Vegas comigo com o filme, o filme vai chegar aqui mais cedo hoje, beleza, 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 vai lá, velho, melhora, vamo lá, vamo lá, gente, comigo, e aí, gente, ó o avião maravilhoso, vamo lá, comigo, e aí, na próxima vez o Otis vai ver também, com aquele carro pequenininho, caminhão pequeno, vamo lá, acertando, não para de mexer o volante, viu, Ben, tá, tem, vamo para de mexer o volante, tem que parar lá de assinar, ó, ariranha, ó, Marlene, lontra, ó, livro completo, cê ganhou, Ben, agora tem esses botijões aí, tem esses dois aqui, ó, tanto que a mão do cara pega leve no volante, é, é tipo o meu Celda, meu carro Celda, é, tipo, o teu carro, se entrou aí, ó, tem mais leve contigo, é, que pega mais atenção de volante com o trânsito, que pega mais localização, né, então, não para de mexer o volante, fio, meio que te pressiona, vamo lá, 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 vamo antsё Lével completo. Mas só pô, tu leva agora mesmo. Eu vou ali, viu, Ben? Tá, fica com vontade. Pomba. Agora a mensagem deu pro Watts. Não sei se foi mate, não sei se foi... Nossa, o Watts foi ali. Agora saio com vocês. Cabana. Nossa, olha a mão do cara, gente. Vai bater, vai bater. Vai bater. Vai bater. Vai bater. Vai bater. Vai bater. Não te traço. Sobe. O cara é... O cara é louco. Eu ganhei outra descida. Tem altas condições também. Tô lá. Comigo. Ih, uh, uh. Para com... Cê. O que o maior do Teparar separa, viu, cara? Vamos devagarzinho. Que o tempo passe. O Teparar tá passando, filho. 2014 vai vindo. Então vamos... Anda logo. Nossa passada tá de lá. Nossa passada tá de lá. Então vamos começar. Que vai demorar. Vamos lá. Nossa passada tá de lá. Gente, quem não sabe. O Ghosts Vegas. Eu fui a maior travessidade ontem, sabe? Maior travessidade. Mas consegui jogar o Ghosts Vegas. Foi tanto crime que deu lá. Tanto crime. Peguei minha motoca. Motocross. E andei lá. Cês viram. Tão loucura que eu fiz. 間TPar. Tão loucura. Tão loucura. Tão loucura. Ventureira. Ventureira. Vamo lá. Descraste. Levo completo. Agora fica bem difícil. Bem difícil vamos lá e vamos conseguir. Isso que é bem difícil. Isso Tá virando Tá virando Não, bate no ferro aí Isso 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 Revirando Revira Revira Ele Eita Vamos lá Vamos lá com a gente parar o vídeo Vamos lá com a gente parar o vídeo Gente, termina esse level que eu vou parar o vídeo Tô piscando vários levels aqui Mas tá fácil demais Vamos lá Coisa doida Ei Ixi Cuidado, Ben Ha Falhei, mas não dá pra chegar o level 3 Dei uma falhada aqui Para, rapaz Vamos lá Oh Meu Deus do céu Oh, falei agora Agora sim, eu falei Não é tão fácil assim, não Bom, devagarzinho que faz bem Eu vou ficar calado, não vou me concentrar aqui não Gente, mas tem quantas vergas, viu Não De novo não, filho Saco Não Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai virando Não é só parar, rapaz Não é só parar Vira Vamos lá Não Não, ele vai cair, velho Ixi Que dificuldade é essa? Melhor é devagar, meu Melhor, acho que tá dando Vamos, anda logo Tá difícil Parar o vídeo, vamos parar Não posso, você continua Ah, sai daqui Gente Aqui é o Otis Robson O Ben já foi em todos os levels Né Agora é com esse caminhão aqui Mas eu não vou tentar uma vez não Porque eu já cansei Então vamos terminar o vídeo São vários levels Que eu vou tentar conseguir Um leve pra cada um Gente 11 minutos de vídeo Vou tá terminando por aqui Se tiver gostado desse vídeo Em mente dele Deixe o like favorito E se inscreva no canal Gente Tchau lá Vamos falar Muito obrigado por assistir, ouviu Gente É mais atenção ainda De vídeos eternos Então, aquele beijo pra vocês Aquele abraço E foi Vai com Deus Mais Resting Gusts Vegas